Ela que me deu o Miraculous! Ela nunca teria feito isso sem me dizer... Cataclismo! O talismã! Se eu fosse uma super... Verdade, eu pegaria o seu Miraculous, mas eu não vou fazer isso porque eu sou a... Baguela! A gente tem que recarregar os Kwamis, Scarabella. Esconder garras! Transformar! Sabe o que tá rolando? Sei! A Ladybug mandou uma substituta e nem pensou em me avisar. Ela não deve ter tido tempo. Como sempre, ela tem outros gatos pra cuidar. Fora isso, tenho a impressão de que o Robustos voltou. Valeu, eu tava presente da primeira vez com a Ladybug. A Ladybug de verdade, é claro. E nesse dia aí, como é que foi que ela te salvou, a verdadeira Ladybug? Ah, tá, tá bom, moça. Nem tem um nome de heroína legal. Ah, mas dessa vez o Robustos tá forçando as pessoas a entregarem o que elas têm de mais precioso pra poder conseguir. Meus croquetes favoritos? Nunca! Flag, mostre as garras! Dick, transformar!